Sextou e a Black Friday também chegou. Muita gente amanheceu na porta das lojas em busca de promoções. É menina, a tão falada Black Friday finalmente chegou. Olha aí o tamanho das filas para entrar em algumas lojas. E nem eram 8 horas da manhã ainda. Nessa loja aqui, no momento em que as portas foram abertas, quase rola tumulto. Mas os funcionários conseguiram conter quem queria entrar sem passar pelas normas de segurança contra a Covid-19. Dona Maria também estava por lá, esperando que a aglomeração diminuísse para só depois entrar. Vai ver os preços, se estão em conta? É verdade. E se não tiver em conta, vai pesquisar outra loja? Sim. Na outra loja, as portas abriram às 7 horas da manhã em ponto. Estamos abertos desde 7 da manhã, então a expectativa é muito boa. A loja já está com bastante cliente. Estão cumprindo todas as normas de segurança, de saúde e segurança. Então a expectativa é o dia todo de muito sucesso aqui. A Black Friday sempre acontece na última sexta-feira de novembro. E neste dia 27 não poderia ser diferente. Teve gente que acordou muito cedo para aproveitar as promoções. Um ponto que a gente precisa estar atento na Black Friday é sobre os preços. Pesquisar antes e durante é fundamental para que ninguém seja enganado com ofertas mentirosas. Você pesquisou os preços antes de vir comprar? Não, não pesquisei não. Agora está só olhando para ver se vai levar o produto? É, só dando uma olhadinha mesmo. E vai tentar levar o que hoje? Vou olhar a geladeira, os guarda-roupa e a televisão. Algumas pessoas já vêm com o produto certo no pensamento para comprar. Importante para que tudo caiba no orçamento. Vai levar o que hoje? Vou levar o liquidificador e uma máquina de lavar. Eu estou gostando aqui desse liquidificador aqui. Vou negociar aqui com ele aqui para ver quanto aqui é. Quase encerrando a compra. Oi? Quase encerrando a compra. É.